Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e hoje nós vamos entrar no meu covet depois de mais de 100 dias que eu não entro nesse aplicativo que eu não jogo, que eu não faço nada. Na verdade, o vídeo de hoje é sobre quanto tempo eu vou aguentar ficar com esse treco aqui. Sério, gente, é muito ruim ele estar de novo vibrando enquanto eu falo. Aí, diminuí agora. Bom, gente, como vocês sabem, eu dei uma parada no canal. Não foi intencional, assim, exatamente. Foi mais porque eu realmente fiquei sem conseguir gravar, eu fiquei muito cheia de trabalho e, enfim, faculdade. E agora eu tô de férias na faculdade, não por muito tempo, mas tamo aí, né? E eu decidi voltar a postar, vou tentar postar uma vez por semana, todo domingo. Espero que vocês continuem aqui e eu vou postar o que me der vontade, gente. É isso, porque antes eu ficava pensando, cara, preciso postar isso, preciso postar aquilo. E eu vou postar os vídeos que eu tenho gravado já e vou postar o que me der vontade. Por exemplo, me deu vontade de fazer esse vídeo aqui e eu tô fazendo, entendeu? Eu imagino que os vídeos vão ficar muito mais legais assim. Podem me dar sugestões, mas eu só vou gravar se eu quiser. Bom, o que aconteceu? Eu parei de jogar COVID logo depois que eu parei de gravar pro canal, que eu fiquei muito cheia, eu falei, cara, vou dar uma pausa no canal. E daí eu dei uma pausa no COVID também. Na verdade, eu não voltei a jogar, meu rali não tá ativo. Eu fiquei vendo as coisas novas, tipo os acessórios que estavam saindo, tudo novo pelo meu e-mail, né? Que vem por mensagem no e-mail. E se aparecesse alguma coisa que eu gostasse muito, eu voltava pro jogo. Mas não apareceu nada que eu gostasse demais, assim. Nenhum acessório de cabelo das séries, do rali, me chamou muita atenção. Então eu não voltei. Só que esses dias me deu uma vontadezinha de jogar, assim, tipo, brevemente. Daí eu entrei aqui e, gente, olha o tanto de coisa que tem na minha caixa de entrada. Assim, tem alguns resultados, porque eu entrei faz dois dias pra ver como é que tava o jogo. E eu entrei em alguns desafios pra poder ganhar dinheiro, mas na real eu gastei todo esse dinheiro de volta com umas bobagem de collection que eu vi. E daí eu vi que aqui tem um monte de coisa de rali, tipo, prêmio de rali obtido. E eu não sei nem pra onde é isso. Ah, estamos devendo alguns prêmios pra você. Minha Nossa Senhora, vamos lá. Sei criadora de tendência definitiva, ganhei milão aqui. Gente, eu juro que tava escrito alguma coisa aqui, mas ok. Nossa maior e mais inclusiva atualização. Eles colocaram novas maquiagens. Ok, legal. Ô, gente, que isso? E daí? Tinha uma mensagem que era assim. Nós percebemos... Aqui, estamos lhe devendo uns prêmios fashionista. Uou. Pedimos desculpa se nossos recentes problemas interferiram com o seu estilo fabuloso. Para compensar o tempo perdido, estamos lhe apresentando com os prêmios de 4 a 5 de todos os desafios de estilo que terminaram durante o período fora do ar. Gente, que período fora do ar foi esse que eu não tava vendo? Obrigada. Ok. E daí eu tenho um monte de prêmio de rali aqui. Cara, da onde que é isso? Também não sei, entendeu? Porque eu desativei meu rali. Eu não saí da casa, passei a treca pra outra pessoa e não entrei mais no jogo, entendeu? Talvez sejam esses prêmios. Linguagem do amor. Ah tá, isso aqui é de série. Talvez tenham sido esses prêmios que eu tenho perdido e eles me devolveram aqui. Inverno? Gente, mas eu parei de jogar faz tipo 100 dias e eu tô recebendo coisa do inverno de 2021 e eu tô muito confusa. Vou admitir que eu tô muito confusa, não sei o que tá acontecendo. Olha quanto prêmio, gente. Eu nem sei, eu não me lembro da onde que é isso, entendeu? Porque eu fui ver e eu parei de jogar tipo em outubro. Fazem meses. Muitos meses. Eita! Delícia, diamante. Ok, agora aqui são só os resultados dos looks que eu fiz sem gastar nem um real. Se liguem, olha só. Flashback esse daqui. Nossa, que prêmio pesado, né? Esse aqui eu fiz tudo fora da estação, só se ferrando, não ganhando nada, só pra eu ganhar um dinheirinho por entrar nos desafios, né? É, não adianta muito, mas pelo menos eu economizei. Esse aqui, esse aqui foi um flashback também. Muito bom. Muito bom, gente. Cara, faz muito tempo que eu não entro no jogo. Então eu tava com todos aqueles prêmios acumulados que eu nem sei da onde. Eu nem sei que estação que tá, nem para qual a estação vai. A gente tá no inverno de 2021. Ok. Deixa eu ver o rali. Gente, que isso? Vamos ver como é que tá isso aqui. Esse rali, que faz mil anos que eu não vejo. Tem um acessório aqui, que eu não sei exatamente da onde que é. Lulu Hats. Os prêmios continuam muito ruins, né? 17 mil, 17 mil e 300, isso pra mim é pouco. Caramba. Sabe, eu olho pra cá, gente, eu sei que eu já fiz suspense antes, que eu falava, ai, vou parar de jogar, ai, jogando Covid no list, vou parar de jogar esse jogo. As pessoas me zoavam, assim. Eu realmente parei. E eu parei, não foi por causa de pessoas falando mal de mim, nem nada. Até porque eu não estava usando o Facebook há muitos meses antes, entendeu? Eu parei completamente de usar o Facebook. Então, se eu tô sumida no Facebook é porque eu realmente esqueci que esse aplicativo existia. Eu uso bastante o Twitter e bastante também o Insta, até que não, não muito. Eu uso mais o Twitter mesmo e o TikTok, né? Que eu fico vendo as coisas do TikTok, não posto muita coisa lá. Então, assim, eu já tava ali a nada do Covid antes mesmo de eu desistir, de jogar, né? Porque eu parei de ver Facebook, parei de ver e a maior comunidade do Covid já tá mais centralizada nos grupos de Facebook, né? Eu abandonei o meu grupo de Facebook, inclusive, se você tá lá, desculpa. Desculpa, entendeu? Eu não tenho, gente, sinceramente, eu não tenho a menor pretensão de voltar. Se alguém quiser o meu grupo de Facebook, eu dou pra você o grupo de Facebook, entendeu? Eu tenho bastante gente lá. Mas eu não tô com a menor pretensão de voltar porque, cara, eu não uso Facebook mais, entendeu? Tem vários grupos legais lá, mas eu não uso. Gente, já falei pra vocês aqui sobre isso. Prometi fazer um vídeo e nunca fiz também. Sobre o jogo virar uma obrigação, sabe? E realmente era uma obrigação. Eu jogava porque eu tava tão acostumada a jogar e eu não queria ficar pra trás e eu tinha uma casa de moda. Ela ainda existe, mas não sou eu que cuido dela. Enfim, gente, eu desisti, assim, sabe? Eu realmente parei de jogar. Cheguei e falei, gente, não vai dar. Tô na rede final aqui do período. Vou parar de jogar. E eu não voltei mais. E... Ah, Isa, você sente falta? Eu senti falta essa semana. Por isso que eu tô gravando esse vídeo. Por isso que eu, tipo, joguei, sabe? Fiz alguns desafios. Eu senti uma leve falta de fazer desafio, assim. Porque eu gosto muito da parte das roupas, né? Que as roupas existem na vida real e tudo mais. E, tipo, essa falta que eu tive, sabe? De fazer desafio. Gente, se você quer parar de jogar, tipo, leve esse vídeo como um sinal pra você parar de jogar. Porque você não sente falta, sabe? Você não sente muita falta, assim. Foi bem libertador fazer isso, sabe? E deixar o jogo virar entretenimento. E, tipo, quando eu quero. Casual. Deixar ele ser um jogo casual. Fiquei muito feliz, assim. Na hora que eu parei, eu não senti falta, cara. Foi, tipo, parei, pronto. Nem lembrei que existia. Uma vez ou outra me deu um susto. Tipo, meu Deus, o Harley. Mas depois isso passou. Porque foi uma liga tão grande ter parado de jogar. E esquecer um pouquinho dessa obrigação, assim. E se o jogo virar uma obrigação pra você, eu aconselho do fundo do meu coração. De todos esses corações que estão aqui na minha cara. De você parar de jogar. E você, tipo, parar de jogar não significa, nossa, nunca mais entrar no jogo, vou deletar. Não. É só você parar de jogar de uma forma obrigatória. Você sair de uma casa de moda, por exemplo. Pronto o vídeo. O jogo fica muito melhor. Ele fica muito mais divertido. Fica legal, sabe? Tipo, essas vezes que eu joguei o desafio, eu entendo o desafio que eu queria. E fiz do jeito que eu queria. Assim, não pretendo voltar a jogar. Porque eu não tô gostando dos itens. Tipo, eu recebo e-mail de tudo. Então, eu fico sempre atenta. Aí tem de série, né? Tem acessório de cabelo. Não sei por que eu tô falando item. Acessório de cabelo de série. Acessório de cabelo de rali. Eu tô sempre de olho. Se aparecer alguma coisa que eu goste muito, eu vou voltar no jogo pra pegar. Mas, por enquanto, eu só vi, tipo, coroa e esses acessórios não muito diferentes. A gente já viu que não adianta reclamar pra eles pra melhorar, né, cara? Tipo, é um jogo e eles não querem melhorar. Então, é isso. Eu parei de jogar. Eu queria que eles tivessem percebidos. Mas a gente realmente fica analisando, assim, de uma forma bem profissional, né? Da minha parte de jogos e game design. O jogo, ele faz você ficar viciado nele. E, realmente, tipo, é o objetivo deles, como o rali, fazer com que você não pare de jogar. Porque o que acontece? Você não quer ficar pra trás, né? Você, tipo, não quer ficar pra trás das outras pessoas. Bom, gente, é isso. Se vocês quiserem que eu gravo alguma coisa específica do COVID, eu gravo. Mas eu realmente quis fazer esse vídeo porque eu tava curiosa com o que tinha ali. E eu queria que vocês também ficassem curiosos e vissem junto comigo o que tinha ali pra gente ver. E agora a gente viu que não era nada demais. Menos os prêmios de queda de jogo, que eu nem sabia que tinha caído esse jogo. Enfim, que coisa louca, né? Comentem aí o que vocês acharam desse vídeo. Vocês acharam que tá uma vibe diferente os vídeos? Porque muita gente falava que os vídeos estavam pesados. E provavelmente estavam mesmo, não sei. Os vídeos de COVID que pelo menos reclamavam bastante que tava pesado. Mas acho que era porque eu só reclamava. Porque eu tava insatisfeita com o jogo. E insatisfeita que o jogo virou uma obrigação. E agora é outra visão, né, gente? Então se vocês tiverem outros jogos de moda também pra me indicar. Alguém já tinha comentado em algum vídeo aí. E podem ter certeza que The Sims vai ser... The Sims 3, The Sims 4 vão ser os conteúdos que vocês mais vão ver aqui. Porque é o que eu mais gosto de gravar. Não gosto tanto de editar. Porque eu me empolgo gravando. Gravo, tipo, uma hora de vídeo. Mas tava com saudade de gravar, gente. De me arrumar, assim. E de aparecer aqui. E eu acho que é isso que vai me motivar. Eu ficar me arrumando. Não, não vou gravar vídeo de maquiagem. Porque eu não consigo nem maquiar olhando no espelho. Quem dirá nesse ambiente aqui de câmera e tudo mais. Mas esse vai ser o meu incentivo pra eu gravar. E eu espero que vocês gostem dessa nova fase do canal. Mais de boa. E, enfim. Não fazendo isso por ninguém além de mim, entendeu? Eu tô aqui porque eu quero. Porque eu gosto de gravar. Eu gosto de ter um canal. E é meu hobby. E eu tô aqui por causa disso. Espero que vocês gostem. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Deixar o seu comentário aí. Que é todo mundo interagindo. Pra saber se vocês gostaram. Vocês podem também não gostar. Falar, não, não tô nem aí. Eu quero que você volte a fazer o que você fazia antes. Podem falar também. Que eu vou continuar fazendo o que eu quero. Mas é isso aí, gente. Tchau. Tchau. Tchau.